Salve, salve, amigos da Astronomy em todo mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today, e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje, vamos ver que os astrônomos conseguiram identificar a data e o local da explosão de uma supernova, algo que é muito complexo de ser feito, mas dessa vez eles conseguiram fazer com uma precisão incrível graças ao uso do telescópio espacial Hubble. E aí você pode perguntar, por que isso é importante? Bem, como diria Carl Sagan, somos poeira de estrela. Isso, nós somos poeira de estrela, quer dizer que tudo que nos forma, todos os elementos químicos, foram criados dentro de uma supernova. Entender o que acontece, entender esse fenômeno da explosão de uma supernova, entender como que todo o mecanismo dela é muito importante para que a gente entenda como que o universo foi, então, evoluindo. Ou seja, como que o meio interestelar começou a ficar enriquecido com elementos mais pesados, esses elementos foram combinando, até chegar finalmente aqui na vida que nós temos. Então vamos entender tudo isso, é muito interessante, e é muito complicado trabalhar com supernova, vocês vão entender também. Manda a vinheta! Muito bem, pessoal, vídeo novo aqui no canal. Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal para você não esquecer durante o vídeo e para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil. Como eu falo sempre, passe lá na spacetodaystore.com, camisetas, canecas, boné, luminária, tudo esperando por vocês, spacetodaystore.com, link na descrição. Vamos para o vídeo de hoje, passar aqui nossos 10, 15 minutinhos batendo um papo sobre algo importante, interessante, relevante que acontece no nosso universo. Muito bem, hoje nós vamos falar de supernova, supernova que é um dos fenômenos mais interessantes, mais intrigantes que acontece no universo e um dos mais importantes, ainda mais para nós, que somos vida, porque é quando se tem a explosão de uma supernova que o meio interestelar fica enriquecido ali com elementos mais pesados e é assim que o universo começa, então, começou lá no comecinho dele, quando tinham grandes estrelas que explodiam e começavam a jogar aqueles elementos mais pesados ali pelo universo, que o universo começou a se desenvolver de maneira, assim, a chegar onde ele está hoje, da maneira que a gente entende. Eu fiz aquela live aqui com o da Minério e com o Roberto Costa falando sobre a origem dos átomos. Nós falamos bastante dessas supernovas e tudo mais, porque é tudo isso. Para quem não sabe ainda o que é uma supernova, a supernova, ela representa o final da vida de uma estrela de grande massa, uma estrela que tem oito vezes mais a massa do Sol, quando ela exaure todo o seu combustível nuclear, ela explode no que a gente chama de supernova e um caroço sai dali, que é uma estrela de nêutrons, a não ser que você tenha ali uma massa três vezes maior que a do Sol e aí você vai ter a formação de um buraco negro. Então é assim que acontece a formação de uma supernova. Estudar supernova é muito complicado. Por quê? Porque a gente não vê ela acontecendo. Toda vez que a gente vê a supernova, ela já aconteceu há algum tempo. Aliás, um dos grandes desafios dos astrônomos e vários equipamentos e instrumentos que tem por aí pelo mundo é esse, é tentar chegar o mais próximo possível do momento da explosão de uma supernova. Por quê? Porque é ali que nós vamos entender direitinho a física, os mecanismos, tudo isso que acontece com uma supernova e caracterizar melhor esse fenômeno que é super importante. Os astrônomos fazem isso por meio de simulações computacionais? Sim, são muito importantes. É a melhor maneira que a gente tem hoje, mas todo mundo sabe que as simulações, obviamente, elas têm suas limitações. Então é muito complicado. O que a gente consegue ver quando a gente olha no céu são as remanescentes de supernova. Isso que a gente vê aí são então as remanescentes da supernova. O que restou da supernova, a concha ali, a nuvem, né? A nuvem de detritos que vai se expandindo a partir dessa explosão. É isso que a gente consegue ver. Um outro grande problema que a gente tem com eventos astronômicos, com fenômenos astronômicos, é que grande parte desses fenômenos, eles mudam muito lentamente se comparado com a vida humana. Pega um ser humano que vive aí, vamos por 120 anos, é muito difícil ter mais. Vamos colocar num período de 120 anos. 120 anos num evento astronômico, num fenômeno astronômico, não é nada. Então é muito difícil o ser humano poder acompanhar tudo isso. Mas os astrônomos buscam fenômenos que podem ter uma pequena mudança numa escala de tempo mais curta, e assim tentar entender, tentar estudar melhor o que acontece. E foi isso que os astrônomos fizeram. Eles pesquisaram e descobriram uma remanescente de supernova que fica ali na grande nuvem de Magalhães. Eu não costumo falar o nome de objetos aqui, mas esse eu vou falar. Ela chama-se 1E012.2-7219. Lembrando que esses nomes, galera, não se apeguem a eles. Isso aí é o nome do projeto que descobriu, e as coordenadas desse fenômeno, para que qualquer astrônomo no mundo possa identificar e estudar. Então, como eu falei, é uma remanescente de supernova que aconteceu ali na grande... que a explosão aconteceu na grande nuvem de Magalhães, e essa remanescente de supernova está ali na grande nuvem de Magalhães. Os astrônomos, então, começaram a vasculhar os dados que eles tinham sobre essa supernova, incluindo aí dados do telescópio espacial Hubble, e eles conseguiram montar... Primeiro eles conseguiram ver como que essa nuvem de detritos variou no intervalo de 10 anos. Tem uma pequena variação do momento T-0, há 10 anos atrás, e 10 anos depois. Tem uma pequena variação ali. E com essa pequena variação, os astrônomos conseguiram fazer algo realmente espetacular, graças muito aos dados do telescópio espacial Hubble. Eles já tentaram fazer isso antes com outros instrumentos, mas os outros instrumentos não tinham uma precisão tão grande para que eles pudessem pegar os pontos ali da nuvem de detritos que está se expandindo. Tem vários pontos. Eles conseguiram pegar muitos pontos ali para poder medir a variação desses pontos. E quando eles fizeram isso, eles conseguiram, então, rebobinar o filme, como eu falo aqui sempre, né? O pessoal que é mais novo não sabe, mas quando a gente tinha fita cassete, ou fita de vídeo cassete, a gente fazia um processo que era rebobinar. Você tinha que voltar a fita. Isso você faz hoje quando você pega aí um vídeo e manda ele andar para trás, por exemplo, né? Então, os astrônomos, com essa pequena variação, estudando vários pontos dessa nuvem de detritos, conseguiram voltar atrás, conseguiram voltar no tempo com essa remanescente supernova. E, com isso, eles descobriram duas coisas muito importantes. Primeiro, quando que isso aconteceu? Bem, a luz da explosão dessa supernova chegou na Terra há 1.700 anos atrás. Olha só que legal. Esse período, 1.700 anos atrás, marcava, se você pegar aí nos livros de história, o declínio do Império Romano. Mas, essa supernova, como ela aconteceu na Grande Nuvem de Magalhães, a Grande Nuvem de Magalhães é um objeto que é visto principalmente no hemisfério sul da Terra. Essa supernova só foi vista no hemisfério sul da Terra. E, infelizmente, não temos nenhum registro aqui de algum ser humano que tenha visto essa supernova acontecer. Então, esse é um ponto. A gente não tem relatos, tá? Como eu falei, eles conseguiram isso, todo esse estudo, graças à qualidade das imagens do Hubble, que conseguiu pegar vários pontinhos na remanescente supernova e fazer essas medidas. Além disso, então, além de determinar a data, eles conseguiram encontrar a estrela. Não conseguiram encontrar ainda a estrela, mas olha só o que eles conseguiram fazer. Eles conseguiram determinar a velocidade com a qual a estrela de nêutrons foi ejetada quando teve a explosão. O que acontece quando tem a explosão de uma supernova? Você tem a estrela lá que tem oito vezes a massa do Sol. Ela começa a esgotar o combustível, ela começa a cair sobre ela mesma. Então, começa a desabar as camadas da estrela, chega num momento que aquilo ali não aguenta e explode. Quando explode, ela ejeta um núcleo, um caroço estelar. Esse caroço estelar é a estrela de nêutrons e ela é ejetada no momento da explosão. E essa, nesse caso aqui, essa estrela de nêutrons foi ejetada a uma velocidade de 3 milhões de quilômetros por hora. Olha que coisa espetacular. Então, você tem a velocidade com a qual a estrela foi ejetada. Você consegue voltar no tempo e saber quando que aconteceu a supernova. E os astrônomos agora estão atrás da estrela de nêutrons que sobrou dessa explosão. Eles ainda não conseguiram encontrar a estrela de nêutrons porque é algo também muito difícil. A gente fala de estrela de nêutrons assim, bastante, né? Mas são pouquíssimas que são conhecidas, tá? Muito poucas mesmo. Então, assim, é um negócio encontrar uma estrela de nêutrons não é algo muito fácil não de se encontrar. Mas eles têm ideia. Eles já encontraram algumas candidatas a ser a estrela de nêutrons dessa supernova usando dados do VLT, do Very Large Telescope do ISO no Chile e também do Chandra, daquele telescópio observatório de raio-x da NASA. Mas eles ainda não encontraram, mas eles têm mais ou menos a noção de onde aconteceu. Então, eles vão continuar procurando para ver se eles encontram essa estrela de nêutrons. Então, está aí um trabalho muito interessante. Lembrando, né? Estudar a supernova você começa a caracterizar melhor. Você já sabe quando que ela aconteceu, a estrela de nêutrons dela, que velocidade foi ejetada. Estudar em detalhe aquela nuvem de detritos, tudo isso dá pistas sobre o mecanismo que leva à explosão de uma supernova, que é algo que a gente quer entender muito bem. É muito importante entender isso. Como eu falei também no começo, isso tem uma importância muito grande para nós, principalmente, Carl Sagan já falava que nós somos poeira de estrelas, isso quer dizer o quê? Que os elementos que estão no nosso corpo, o cálcio, o nitrogênio, o oxigênio, o carbono, tudo isso, esses elementos foram forjados dentro ou durante uma explosão de supernova. Existe um ciclo ali, e cada ciclo desse você tem a formação de determinados elementos quando acontece a explosão e esses elementos são expelidos por aí. Então, esses elementos que estão no seu corpo e no meu corpo aqui em todo lugar, esses elementos um dia tiveram dentro de uma supernova ou foram formados ali durante a explosão de uma supernova. por isso que a gente quer muito entender esse tipo de fenômeno que é um dos mais interessantes de serem estudados no universo. E está aí o Hubble mostrando para a gente que ele pode fazer muita coisa ainda porque a sua visão é muito melhor do que, embora o tamanho do seu espelho não seja tão grande, mas a visão dele é muito mais nítida do que muitos observatórios e ele tem muita coisa para colaborar ainda com a astronomia. Beleza? Então, esse era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal para vocês agora. Já sabem, spacetodaystore.com meu curso de astronomia que fica aberto o ano inteiro, o tempo todo, é só se matricular. Está aí. O Comunidade no Sparkle corre lá no Hotmart Sparkle a comunidade do Space Today. Ontem eu coloquei a edição de janeiro de 2021 da revista Astronominal e eu vou começar a subir lá os artigos da revista Nature Astronomy também para o pessoal. É só quem está na comunidade Hotmart Sparkle do Space Today. Então, corre lá, o link também está na descrição e a última edição do podcast. Amanhã, pretendo soltar uma nova edição do podcast também. Fiquem ligados. Tudo aí na descrição. Se você gostou do vídeo, já sabe, tapa no dedão, voadora, com tudo no peito do like. Isso ajuda pra caramba o vídeo e o canal ganham relevância. Nunca se esqueça do pacotão youtubístico. Compartilha, favorita, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Deixe aí nos comentários o que você quiser saber. Tamo junto dia e outurnamente na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui!